Olá, já começamos o Giro ND mais com notícia importante. Blumenau ganhou uma procuradoria especial que garante ajudar as mulheres em qualquer tipo de violência doméstica. Agora, saúde. Pode tomar vacina contra a covid-19, gripado ou com antibióticos? Essas são algumas dúvidas que surgiram e no portal tem as orientações. Para fechar, uma cobra venenosa foi encontrada dentro de brinquedos de uma criança em Luiz Alves. Há suspeita de que seja uma jararaca. Olha só que perigo. Agora fique com o recado.